É a primeira vez que a Dona Maria vem ao Lago do Amor depois da reforma. Pelo menos o bicho não passa pra cá pra ser morto, né? Porque só fez atravessar a ser atropelado, né? A reforma levou oito meses e foi necessária porque no começo do ano a chuva forte causou um estrago danado. Parte da pista desabou junto com o muro de contenção. Agora com tudo prontinho, as pessoas voltaram a frequentar o local. Achei muito bonito, ficou muito interessante, entendeu? Acredito que vai atrair muito mais pessoas. Ficou mais tranquilo, né? Em relação à proteção, né? As crianças podem ficar mais à vontade. É, mas os comerciantes reclamam que depois da reforma o movimento deu uma caída e pode estar relacionado com esse espaço aqui. Neste círculo tinha a raiz de um pé de engar, que fazia uma bela sombra. E o pessoal aproveitava, né? Agora, ó como que a gente fica aqui. A Marinalva lamenta que o pé de engar tenha caído por causa da chuvarada e do vento forte do começo do ano. A gente viu muito o pessoal reclamar sobre isso. Ah, vamos pra outro lugar, aqui tá muito sol, não tem sombra. Quem que vai querer comer um pastel no sol, tomar uma garapa, uma água de coco no sol? Ninguém. Eu mesmo não viria. Eu venho porque eu tenho que vender, eu preciso trabalhar.